Olha o treinamento do feroz Vai! Solta! Solta! Ganheiro! Pega! Boa, feroz! Feroz! Aqui, feroz! Pega! Pega, meu filho! Pega! Pega ele! Pega! Pega! Pega e segura na cabeça! É o feroz! Ótimo, agora é o treinamento pra ele latir! Traz! Deixa ele encostar não, só olhar! Pega, meu filho! Pega! Pega, meu filho! Pega ele! Segura o cachorro, macho! É o treinamento pra ele soltar o latir! Ficou! Ficou! Tá bom, tá bom!